Vai amor, eu tô na brisa Muito louca de isca que querendo sentar na pica Vai senta, vai senta, vai, na pica que te alucina Então cê tá gostosinho, cê tá que te alucina Na pica, querendo sentar na pica Vai amor, vai amor, eu tô na brisa Querendo, cê querendo, cê querendo sentar na pica DJ Diego, a mídia aceita meu amor Ela cai pro meu barraco pra conhecer a brisa Muito louca de isca que quer sentar em cima Então fode gostosinho na brisa que te excita Senta gostosinho na brisa que te excita Vai amor, eu tô na brisa Muito louca de isca que querendo sentar na pica Vai amor, eu tô na brisa Muito louca de isca que querendo sentar na pica Vai senta, vai, na pica Vai senta, vai, na pica que te alucina Então cê tá gostosinho na pica que te alucina Na pica, na pica querendo sentar na pica Vai amor, vai amor, eu tô na brisa Querendo, cê querendo, cê querendo sentar na pica Ai, 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 Diogo no beat Você é foda pra cagar, né? Você sim agora no Youtube Bidinho Augusto e DJ Diago de Paratybe